Este é o Arator 5C, o único drone autorizado pela ANAC a voar acima de 400 pés. Essa aeronave vai revolucionar a sua visão sobre o mapeamento. O Arator 5C é desenvolvido com tecnologia 100% brasileira e conta com um controle longitudinal que garante melhores voos, mesmo em condições adversas, como térmicas, turbulências e rajadas de vento. Além disso, a terceira geração desse gigante é robusta e equipada com casco feito de fibra de aramida, carbono e vidro e conta ainda com bateria de lítio-íon, ou seja, mais potência e maior autonomia. E o que dizer do nosso serviço de pós-venda? Somos a Exmobos, a maior empresa de drones da América Latina e oferecemos atendimento, manutenção e suporte técnico. Boa e mais alto e adquira já o seu Arator 5C. Mais produtividade para quem precisa.